O Alan compartilhou com a gente lá no nosso Discord, tá? Eu não sei os créditos da pessoa, mas eu tenho certeza que alguém de vocês aí vai saber, tá? E eu quero mostrar esse vídeo que eu falo que rico não paga imposto, rico paga imposto quando quer e o quanto quer pra ter algum tipo de benefício. E eu quero mostrar esse cara aqui falando sobre essa questão de taxar os ricos, taxar as grandes fortunas. É algo que a gente já comentou diversas vezes aqui no canal, mas eu achei a maneira que esse cara respondeu, a maneira que esse cara explicou, e eu achei extremamente didática, e o Alan até colocou no nosso Discord que isso aqui é de utilidade pública. Então, fiquem prontos pra ver esse vídeo aqui, que é realmente muito bom. Se alguém souber o canal do cara, ou o TikTok, ou a rede social que ele usa pra compartilhar os vídeos, comenta aí. Não lembro se mostra no final, mas vamos lá. Sabe qual que é a forma mais eficiente de você aumentar o imposto dos mais pobres? É fingindo que você tá aumentando o imposto dos mais ricos. Eu vou te explicar enquanto eu faço um lanchinho. Por exemplo, em São Paulo, o imposto cobrado pra você receber uma herança é de 4% sobre o valor total da herança. Aí os políticos, querendo te sacanear, falam assim. Cara, a gente vai dobrar pra 8% esse imposto, mas só de quem é rico. Só que só tem um probleminha. Quem é rico mesmo não paga esse imposto hoje, mano. Porque aí eles contratam pessoas como eu pra fazer uma coisa chamada de planejamento sucessório. E uma das várias coisas que podemos fazer nesse planejamento sucessório, é, por exemplo, tirar os bens desse cara de uma pessoa física, e colocar numa sociedade patrimonial, que você popularmente deve conhecer como holding. E depois transferimos os bens dessa holding em vida, para os filhos, netos. E quando ele falecer, grande parte já estará resolvido. E aí, além de economizar muito com os custos de inventário, pessoas que têm muitos imóveis em locação, chegam a economizar 50% com o imposto de renda. Então, se não adianta aumentar o imposto pro rico, pra que fazem isso? Porque, eventualmente, a inflação vai fazer com que pessoas mais pobres caiam nessa faixa de alíquotas mais altas, assim como aconteceu quando o imposto de renda passou a valer, só pessoas ricas pagavam 27%. Agora, qualquer pessoa que ganha... Quando o imposto de renda foi criado, quando o imposto de renda foi criado, se não me engano, eram 9 salários mínimos e meio. 9 salários mínimos e meio. Era 9 ou 9 salários mínimos e meio. Somente pessoas que ganhavam 9 ou 9 salários mínimos e meio que pagavam o imposto de renda. Então, aquela parada... Não, galera, é o imposto só dos ricos, só os ricos vão pagar, fica tranqs. E aí, o que acontece? O governo reajusta essa tabela de imposto de renda cada vez menos. E aí, pega a bocanha cada vez mais pessoas. Hoje, quem ganha 2 salários mínimos já tem que pagar imposto de renda. Então, vamos lá, ó. 10 salários mínimos já começam a entrar nessas alíquotas mais altas. Porque o único projeto a longo prazo do governo brasileiro é justamente cobrar o imposto dos mais pobres. Essa é exatamente a resposta pra pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Cara, lindo, 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 maravilhoso a explicação que esse cara deu. E tem outra coisa, né? Eu comentei pra vocês, né? O pessoal fala assim, não, nós vamos cobrar, nós vamos cobrar hoje, nós vamos cobrar hoje esse imposto somente de pessoas que têm imóveis acima de meio milhão. E o cara fala, caraca, irmão! Porra, meio milhão, pô, pro cara ter meio milhão, o cara tem que ser multimilionário, multisilionário. Imagina uma casa de meio milhão de reais. Vocês já entraram hoje pra ver uma casa de meio milhão? Cara, eu já falei pra vocês fazerem isso. Façam um exercício. Esse exercício vai deixar vocês tristes. Esse exercício vai deixar vocês tristes. Entrem ali. Bota ali. Imobiliária e o nome da tua cidade. Entra na primeira imobiliária ali e bota a casa. Bota a casa. Quero ver uma casa. Quero ver uma casa. Bota assim, filtrar por preço. Bota a mais barata que tiver e dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada no preço das casas, irmão. Dá uma olhada. Esses dias nós fizemos isso aqui na minha cidade. Pesou o cu de alguns, caiu aí. E o que eu quero dizer? Então o que acontece? O Estado vem, o Estado fala assim, não, nós vamos só taxar os ricos. Vai ser 16% de imposto de herança só sobre os ricos. Aí o cara fala assim, é só pra casas de meio milhão, é só pra casas de um milhão, é só pra casas de não sei quantos mil, sei lá. E o cara se sente tranquilo, porque ele não tá nessa parada. Ele não tá, a casa dele não vale meio milhão, a casa dele hoje vale 350. Só que você sabe quando que a casa dele vai valendo que vem? Você sabe que hoje a gente mora num cenário inflacionário. Então nós vamos pegar hoje, olha só, o cara mora numa casa de 300 mil reais. Ele mora numa casa de 300 mil reais. O imposto da herança de 16% ou 8% ou 4%, tanto faz, qualquer quantidade vai ser dinheiro roubado de você. Aí o cara fala assim, não, minha casa vale 300 mil, então eu não tô nos 500 mil que o governo falou. Pera aí, rapaz, aquele que não botou errado. Eu não tô nos 500 mil que o governo falou, porque o governo só está tributando, o governo só está tributando casas de 500 mil. Ah, então eu tô tranquilo, então o que exploda esses ricos que tem casa de meio milhão? E aí, graças ao nosso cenário inflacionário, e graças aos estímulos que o governo não para de dar pra você comprar imóvel, pra pobre comprar imóvel, essa casa de 300 mil chutando baixo, ano que vem ela vai valorizar 10%, na verdade o nosso dinheiro vai perder valor 10%. Pera aí, fiz errado. 300 mil, né, mais 10%, tá? Daí, ó, um ano a casa dele já foi pra 330 mil. Dois anos depois, mais 10%, a casa dele já foi pra 360 mil. O que que acontece daqui 5, 6, 7 anos? Em 5, 6, 7 anos, a casa dele que valia 300 mil, quando ele bateu o palmo aprovando a lei pra taxar os ricos, a casa dele passou de 500. E a casa daquele cara de 500 já tá valendo 951 milhão. Valendo, né? Novamente, valendo. Só que o cara que tem dinheiro, o cara que é rico, o cara que tem, o cara que contrata uma empresa pra fazer ali, pra passar o patrimônio dele adiante, esse cara não é um pangaré. Esse cara aqui, ele não é um pangaré, ele não é bobo, até porque se ele fosse bobo, ele não teria uma casa de um milhão de reais. Ele não teria um certo patrimônio. Entendeu? E aí ele contrata uma empresa pra fazer essa jogada. Que, novamente, não tem nada de ilegal. E aí o pobre, aquele cara que bateu o palmo lá atrás, com a casinha dele de 300 mil, o pobre com a casinha dele de 300 mil lá atrás, que riu porque eles iam taxar só a casa de 500 mil, ou que seja de um milhão, ele veio, Ih, peraí, mas agora, peraí, meu pai morreu, daqui 10, 15, 20 anos, espero que nunca morro, mas, ó, meu pai morreu, mas agora a minha casa, que era 300 mil lá atrás, você não escuta isso direto? Você escuta isso direto. Meu pai, quando comprou aqui, ele pagou 80 mil. Esses dias um amigo meu comentou isso. Um amigo meu comentou isso. Meu pai, quando comprou essa casa aqui, pagou 80 mil. Eu falei, caralho, e ele, não, e hoje vale 400 mil. Eu falei, cacetada, né? Eu falei, porra, e eu peguei uma calculadora de juros compostos, eu peguei uma calculadora de juros compostos e botei lá 25 anos de juros compostos, tá valendo menos do que valia os 80 mil atrás. Tá ligado? Só que isso aqui não acontece só num bagulho de casas. Esse exemplo que o cara deu aqui no vídeo, esse exemplo que o cara deu aqui no vídeo do imposto de renda, por exemplo, funciona da mesma forma. O cara, ele tá ganhando 2,500 hoje, ele tá ganhando 2,500 hoje, e ele tá comemorando que o cara que ganha 15 pau paga mais imposto que ele. Só que esse cara que ganha 15 pau, ele tem várias mutretas pra fazer. Ele tem advogado tributário, ele tem um contador foda, ele tem um monte de maneiras, cara. Esse cara que ganha 15 mil por mês, ele tem um monte de maneiras de fazer ou esse imposto voltar, via, sei lá, imposto de renda e fazer voltar, né, e tal, ou não pagar imposto. E esse, tu acha que esse cara aqui vai ter um advogado tributarista, vai ter um contador foda, vai ter não sei o que lá? Claro que não, esse cara não vai ter porra nenhuma. Mas esse cara tá comemorando que esse cara tá pagando mais imposto que ele. Só que logo esse cara também já caiu no imposto de renda. E esse cara tá tendo que pagar um contador. Esse cara tá tendo que pagar um contador pra fazer declaração de imposto de renda dele. Então, tipo, a gente tem essa... Essa briga que foi imbuída na cabeça da população, onde é o pobre contra o rico, é o rico contra o pobre, ou algo do tipo, tá ligado? Eles ficam nessa briga, eles ficam nessa discussão aqui infinita, enquanto o cara que tá levando mais de 50% do todo mundo que produz é o governo. Sabe qual é que ele quer? Então, tipo, sei lá, eu achei essa explicação que o cara deu ali linda, eu achei a explicação que ele deu ali maravilhosa. Eu espero que levem isso adiante. Quem souber o nome do cara, comenta aqui nos comentários pra me deixar marcado, deixar os créditos ali pra ele, porque eu gosto de dar os créditos pras pessoas, mas se não tem, o vídeo só foi postado lá, não consigo dar o crédito, tá? Então, deixa o like, deixa o comentário e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!